DJ Corvina, DJ Corvina, DJ Corvina, amassa, amassa Baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não Prota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando, gostoso, com o olho abandido, dizendo não para, não para Tô gemendo, com o olho abandoso, pedindo pra mim, tá tapada, tá cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beija sua boca É chamada e safada, dois pelado, dois, dois suados É do chão de cabelo, é tapão na rata Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beija sua boca É chamada e safada, dois pelado, dois, dois suados É do chão de cabelo, é tapão na rata DJ Corvina, DJ Corvina, DJ Corvina, amassa, 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 am Não para, não para Que o joelhento não olha Vai rosto e pedindo pra mim Tá pra cá, tá pra cá Eu tô com saudade de ti Deixa louca, defende a sua boca Chamada e safada No espelhado, nós dois suados É fechão de cabelo, é capa ou da rafa Eu tô com saudade de ti Deixa louca, defende a sua boca Chamada e safada No espelhado, nós dois suados É fechão de cabelo, é capa ou da rafa DJ Cumprima DJ Cumprima Abaça Abaça Abaça